Olá galera, hoje vim trazer a vocês 5 vídeos assustadores para serem assistidos a noite, então vamos lá! Um youtuber russo está em um celeiro, e neste celeiro existe uma criatura muito estranha que eles ao chamam de Shipwish. A criatura está atrás de uma caixa, e em alguns momentos ela começa a gritar e arremessar objetos contra o YouTube. E aí! E aí! E aí, você vai dar um... Você já está aí... Você já está aí? Você já está aí? Você já está aí? 1 eu chipe já que há pouco de tempo, ele não quer que vá O que é isso? 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 Eu não me deixo, não me deixo. Eu não me deixo. Eu não me deixo. Eu não me deixo. O próximo vídeo é um pouco assustador. Uma espécie de cabra, ou até mesmo podemos dizer um veado, está parado na porta de uma pessoa. Por favor, reparem bem nos olhos do animal. Olá! Ela quer vir aqui, né? Se fosse você, o que você faria? Abriria a porta? Deixe sua resposta aí nos comentários. O youtuber americano Dane está fazendo uma investigação sobrenatural em um prédio abandonado. Em um certo momento do vídeo, ele e seu amigo encontram uma porta que nela está escrito privado. Então eles abrem a porta e descem pela escada. Quando eles chegam lá embaixo, eles se deparam com uma mulher fazendo um certo tipo de ritual. Vejam só com seus próprios olhos. O que é o que é? 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 Está ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sei se os caminharem, mas eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está aqui comando noites? Não, não há music. Ssssss, quieta. Bem. Dane, vem lá, está aqui. Está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Vamos lá. Não, não há nada. Cone de lá. Oh, eu não posso ouvir a church musica ou algo assim. Sssh, sssh. Sssh, sssh. Cump your light off. Turn the light off. Turn the light off. Sssh, sssh. Sssh. Can you hear something? I can hear that, Dan. That is a good one. At the minute, we can hear something, guys, behind us. We want to see what's behind here. Sssh. He almost hit his legs. Sssh, cump those. Oh, my God. Sssh. Sssh. What the hell's he doing? Sssh. 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 What the hell? What the hell? Sssh. There's someone down there, Dan. Wow. There's someone doing victor. Whoa. Dan. Dan. One sec. I want to see what they... Aaaaah! 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 Real ou fake? Não posso opinar. Mas é bem assustador. O que você acha? Vejam só esse vídeo Dois cachorros e uma atividade paranormal Confesso que eu fiquei com bastante dó desses cachorros, mas fazer o que né? É a vida Imagens de uma criatura magra e estranha foram capturadas por câmeras de segurança Vejam só E é isso galera, muito obrigado a quem assistiu até o final Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Valeu, falou E é isso galera, muito obrigado a quem assistiu até o final